Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui nesta cerimônia de casamento, Pai, do Roberto e da Cátia. Que a Tua graça, a Tua alegria, a Tua presença, a ação do Teu Espírito, Deus envolva esse local, ó Deus, que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja aqui neste momento e já sabemos, temos a plena certeza que o Senhor está abençoando, porque o casamento vem do Senhor, a família provém do Senhor, e que as Tuas mãos poderosas, protetoras, abençoadoras, Pai, esteja sobre nossas vidas neste momento, abençoando esta cerimônia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O Eric da... Amém. Tudo bem, Eric? Tudo bem? Tudo bem? Já então, ó... Se você quiser pegar alguma janela para você trocar de roupa, também tá aqui, e aí o que eles precisarem de imagem, eles vão pedindo pra vocês se sua mãe quiser fazer umas fotos ali, se quiser ficar aqui também, pode ficar à vontade tá? Eu vou lá embaixo, porque depois você grita e eu tô ali. Tá bom, mãe Tchau Quer pôr apertar o último também? Não Ah, ele não tem o último, vai ser na gravata mesmo Tinha de gravata Tinha de gravata Tinha de gravata Meu amor Esse é o meu terceiro sim pra você, Cátia Eu te disse sim ontem perante o juiz de paz Te disse sim, hoje de manhã, diante do diácono E te digo sim, agora, pela terceira vez Aqui, diante do pastor Aguinaldo De todos os nossos amigos e familiares No meu coração Foi impossível não lembrar da passagem Em que nosso Senhor Jesus Em que nosso Senhor Jesus, depois de já ressuscitado Pergunta ao apóstolo Pedro Por três vezes Se ele o amava Sim, Senhor Tu sabes que te amo Foi o que ele respondeu Confirmando o seu amor O seu compromisso E a sua missão Nesse momento Sou eu que te respondo Pela terceira vez Sim, Cátia Você sabe Eu te amo Diria isso quantas vezes Fossem necessárias E te amo Com todas as minhas forças E com tudo que significa Amar alguém Prometo Que serei fiel a você Prometo Que estarei com você Em todos os momentos Prometo Que cuidarei de você Esse é o meu compromisso Essa é a minha missão Prometo Perommto Prometo Prometo Quesequently Você sabe Eu te amo Queelujah Amém. 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 Tá lindo. Mas é... Eu tô louca pra me acostumar. É muito bonito. Música Chorar pode deixar a lágrima escorrer sem dó, se tá, não vai palpar, só você apalpar com baninho ou com guarda-mata, com papel, não me estregar o olho por causa de você. Amor, resposta das minhas corações. Como o senhor foi bom comigo. Música Me deu um homem íntegro, inteligente, que é paciente comigo. Haja paciência aí. Música Dos nossos amigos. E hoje estamos vivendo o nosso milagre. Hoje dois passam a ser um. Tem mais som também, né? É uma delícia, né? É gostoso, né? Música Eu estarei sempre te auxiliando, te respeitando. E nos momentos difíceis, superando tudo no amor e na graça do Senhor Jesus. Música E hoje eu sou do meu amado, do meu amado Anil. Música 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 Ame incondicionalmente um ao outro. Primeiro João 4,8 diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês não precisam de nada, de coisas, nada externo para amar um ao outro. Vocês não precisam de ter muitos recursos, vocês não precisam viajar duas, três vezes ao ano no exterior. Vocês não precisam ter aquela casa, vocês não precisam ter todas as roupas de grife para amar um ao outro. Vocês precisam saber que o amor do Senhor está no coração de vocês. Música Música A Bíblia diz que ele conhece a Deus e se ama verdadeiramente. Só não ama quem não conhece o Senhor. Então, tudo que vocês precisam ter dentro. Vocês são habitação, são casa, morada do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia diz. Então, quem tem Jesus não tem falta de coisa alguma. Tudo isso está dentro. Então, mesmo nas horas difíceis, vocês vão continuar amando. Mesmo quando as coisas se complicarem, mesmo nas horas de aperto, mesmo quando faltarem as coisas, mesmo quando houver desentendimento do contexto familiar, com a grande família, vocês vão continuar junto. Vocês vão estar junto, amando, suportando e vencendo todos os desafios. Porque tudo que vocês precisam, já, vocês já têm, né? Que é o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor. Música Sonhe, coloque diante de Deus, coloque os projetos diante de Deus, olhe a Deus, peça a bênção do Senhor. Lute e vocês vencerão. Sonhe junto, né? E pela fé vocês podem tocar o futuro de vocês. A Bíblia diz que a fé é o alicerce, ela é o fundamento daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós esperamos receber. Ela é a base, sólida. Mesmo nós não vendo, mas nós já recebemos pela fé. Então, recebam o futuro de vocês. Recebam filhos lindos pela fé. Recebam já filhos sadios pela fé. Recebam uma vida saudável, feliz pela fé. Um casamento feliz pela fé. É isso. Então, sonhe, vençam isso e acredite sempre na possibilidade da mudança. A Bíblia diz que a fé é o alicerce, ele é o alicerce, do que a fé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.